24 de agosto, dia de São Bartolomeu Rezemos Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso filho e fazei que pelas preces do apóstolo a vossa igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos Por Cristo nosso Senhor, amém São Bartolomeu, rogai por nós Amém